DJ Hildo Magoé Acredite amor, no amor que sinto Por você é maior que o infinito Eu te amo, eu te quero Só você amor, pra me fazer feliz Eu te amo, eu te quero Só você amor, pra me fazer feliz Meu amor, sem você eu nada sou Na minha vida você me conquistou Peço por favor, vem ser meu amor Meu amor, sem você eu nada sou Na minha vida você me conquistou Peço por favor, vem ser meu amor E assim vai Corpo Roseira, poder remix 10 Sucesso novo, música nova, mais uma nossa Para PR Teclas Exclusividade DJ Hildo Magoé DJ Hildo Magoé Hildo Magoé Eu te quero, só você amor, pra me fazer feliz Eu te amo, eu te quero Só você amor, pra me fazer feliz Meu amor, sem você eu nada sou Na minha vida você me conquistou Peço por favor, vem ser meu amor Meu amor, sem você eu nada sou Na minha vida você me conquistou Peço por favor, vem ser meu amor E assim vai Sucesso estourado Pra você curtir dançar Corpo Roseira, poder remix 10 Com exclusividade Corpo Roseira, poder remix 10 Mais uma bola, só mais uma vez Bola PR Teclas Corpo Roseira, poder remix 10 Só na pegada do piseiro Rebola, rebola, vem mexer Quero dançar com você Rebola, rebola, vem pra cá Com você quero dançar Rebola, rebola, vem mexer Quero dançar com você Rebola, rebola, vem pra cá Com você quero dançar Mas ela gosta De atestar Menina linda Corpo sensual Olha pra mim Me faz delirar Chega pra cá Novinha, vem pra cá Dançar Rebola, 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 vem mexer Quero dançar Então na pegada do piseiro Vem pra cá Você quer dançar Rebola, rebola, vem mexer Quero dançar com você Rebola, rebola, vem pra cá Com você quero dançar É a porrozeira Banda remix 10 DJ, Rio do Marley O fenomenal na sequência Rebola, rebola, vem mexer Quero dançar com você Rebola, rebola, vem pra cá Com você quero dançar Rebola, rebola, vem mexer Quero dançar com você Rebola, rebola, vem pra cá Com você quero dançar Mas ela gosta de antastral Menina linda, corpo sensual Olha pra mim, me faz delirar Chega pra cá, vem, ó, vem Vem pra cá dançar Vem comigo assim com a porrozeira Banda remix 10 Rebola, rebola, vem mexer Quero dançar com você Rebola, rebola, vem pra cá Com você quero dançar Rebola, rebola, vem mexer Quero dançar com você Rebola, rebola, vem pra cá Com você quero dançar Essa é a porrozeira Banda remix 10 Mais uma nossa exclusividade Vem Ela chega rebolando Ela chega rebolando Do miudinho gostosinho do salão E eu só observando O jeito dela Me matando de visão Ela chega rebolando Do miudinho gostosinho do salão E eu só observando O jeito dela Me matando de visão Rebola, menina Rebola, morena O sambandero tá pra cá Não sei parar Rebola, menina Rebola, morena No rebolando até o dia clarear Rebola, menina, rebola, morena O santoneiro tá botando pra tocar Rebola, menina, rebola, morena Rebola até o dia clarear É na PECA do piseiro A força é a banda Remix 10 Bora, PR Teclas Mais uma nova exclusividade Ela chega rebolando No miudinho com sozinho no salão E eu só observando O jeito dela me matando de pressão Ela chega rebolando No miudinho com sozinho no salão E eu só observando O jeito dela me assim vai Rebola, menina, rebola, morena O santoneiro tá botando pra tocar Rebola, menina, rebola, morena No rebolando até o dia clarear Rebola, menina, rebola, morena O santoneiro tá botando pra tocar Rebola, menina, rebola, morena No rebolando até o dia clarear Rebola, menina, rebola, morena O santoneiro tá botando pra tocar Rebola, menina, rebola, morena No rebolando até o dia clarear Rebola, menina, vem, vem, vem O santoneiro vai Olha, rebola, menina, rebola, morena O rebolado até o dia é clarinha A poseira toda a remix 10 Na pegada do piseiro E assim vem Olha, rebola menina, rebola morena O samboneiro tá voltando pra tocar Rebola menina, rebola morena O rebolado até o dia é clarinha Rebola menina, rebola morena O rebolado até o dia é clarinha É o vivaço, banda remix 10 Na pegada do piseiro, hein? Bora, pique, é rico Olha o sucesso aí Nego Ney, a Rocha e Ninho O sábado de rio de seis, a Forroceira DJ Rio do Moclay O fenomenal na sequência Nego Ney, cabelo do Nego Ney Bigote do Nego Ney Tá solteiro, Nego Ney Puxa o pole, sanfoneiro Na dança do Nego Ney Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney Vim, vem! Olha o Nego Ney Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney Nego Ney, Nego Ney, Vim! Cabelo na régua, Nego Ney Bigote do Nego Ney, Nego Ney Tá solteiro, Nego Ney Puxa o pole, sanfoneiro Na dança do Nego Ney Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney Abande o Nego Ney Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney Puxa o pole, sanfoneiro Abandei meu filho Eu sou a banda remix da isso A Forroceira Bora! Olha o Nego Ney Abelido Nego Ney Bigote do Nego Ney Tá solteiro, Nego Ney Puxa o pole, sanfoneiro Na dança do Nego Ney Nego Ney, Nego Ney Nego Ney, Nego Ney Olha o Nego Ney Nego Ney, Nego Ney Nego Ney, Nego Ney Nego Ney, Nego Ney Abelido na régua, Nego Ney Bigote infinito, Nego Ney Tá solteiro, Nego Ney Puxa o pole, sanfoneiro Na dança do Nego Ney Nego Ney, Nego Ney Negunei, Negunei, vai vai Olha o Negunei, 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 Negunei Ei, bicho tá lá Olha o Negunei, Negunei É o Vivo, essa é a banda Remix Dance É o Negunei, 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 Negunei Remix Dance É o Vivo, essa é a banda Remix Dance Só a pegada do piseu Bora, PR Teclas E de Rio do Marley, Rio do Marley O Fenomenal Puxa, pode se poder, deixou o Pará Quero ver, essa cadeira é para a sala A porra tá começando, pegando o Pará Porra tá bom, igual até o sal e a Puxa, pode se poder, deixou o Pará Quero ver, essa cadeira é para a sala A porra tá começando, tem hora pra parar Porra tá bom, igual até o sal e a Tá feito do sáboma do Refique do Sinego Quero ver, essa galera é para a sala E ainda vai ter do sáboma do Refique do Sinego Quero ver, essa galera é para a sala E ainda vai ter do sáboma do Refique do Sinego Quero ver, essa galera é para a sala Só a pegada Bora, menino Que é a forzeira para o Remix Dance Vem! Olha pro dia aí! Essa galera vai lá sair da baguinha Só tomando a repica do Diego Só tomou, até o céu raiar Remix 10, a forzeira Bora apertar, classe É a forzeira, toda a remix 10 Só tomando a repica do que eu Um fenomenal na sequência Quanto tempo eu acreditei em você, amor Quando eu chorei pensando em você, amor E chorei por te amar E sofri sem você Eu preciso te encontrar Preciso tanto te falar Eu quero só um love, love, love Love com você, amor Eu quero só um love, love, love Com você, amor Eu quero só um love É a forzeira, toda a remix 10 Amor em março! Quanto tempo eu acreditei em você, amor Quando eu chorei pensando em você, amor E chorei por te amar E sofri sem você Eu preciso te encontrar Eu preciso tanto te falar Eu quero só um love, love, love Love com você, amor Eu quero só um love, love, love Love com você, amor Eu quero só um love, love, love Love com você, amor Eu quero só um love, love, love Com você, amor Eu quero só um love, love, love Eu quero só um love, love, love Com você, amor Eu quero só um love, love, love Love com você, amor Eu quero só um love, love, love Com você, amor Essa é a forzeira Banda remix 10 É Mas vamos tocar seu coração Bora ferre em teclas Vem! No começo eu entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando São metas de descer Te amo É uma se humilha Traz a outra Ver que dividir seu corpo E a sua boca Amor que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma se humilha Traz a outra Ver que dividir seu corpo E a sua boca Não tem lugar e nem hora 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 Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma se humilha No começo eu entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando São metas de... De quê? É uma se humilha Traz a outra Tem que dividir seu corpo A sua boca Não porque eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma se humilha Traz a outra Tem que dividir seu corpo A sua boca Não porque eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma se humilha Traz a outra É uma se humilha 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 Agora que eu tenho teclas Mais uma pra trocar seu coração Puxa o pole pra aí Vem É uma se humilha É uma se humilha É uma se humilha do Morley, o fenomenal na sequência. Eu tenho um biscoito, ela tem bolacha, eu tenho um biscoito, ela tem bolacha, desce e rosca, essa a gente se encaixa e rala, é um biscoito na bolacha, rala, é um biscoito na bolacha, rala, é um biscoito na bolacha, rala. É mosquito na bolacha DJ Rio do Marlé DJ Rio do Maranhão Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Esse forró até o dia amanhecer Agita aí, agita, agita e não pode parar Esse forró até o dia clarear Sucesso! Remix 6! É o Rio! Hoje o pão e o seu foneiro não deixe o forró parar Hoje aqui nesse forró quero ver se eu pingar São foneiro eu tô tocando, mas me manda multidão A galera se agita com o forró do Maranhão Hoje o pão e o seu foneiro não deixe o forró parar Hoje aqui nesse forró quero ver se eu pingar São foneiro eu tô tocando, mas me manda multidão A galera se agita com o forró do Maranhão Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Esse forró até o dia amanhecer Agita aí, agita, agita e não pode parar Esse forró até o dia clarear Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Nesse forró até o dia amanhecer Agita aí, agita, agita e não pode parar Nesse forró até o dia é caridade Poxa, eu fico com medo, filho A selva remissões é sucesso Mais uma nossa, mais uma dele, exclusividade Fã da Remix 10, só na pegada do piseiro Mais uma dele, bora pra rir Pra você curtir DJ Viu do Marroé Quero ver você dançar, tão encaixadinha Rebolando no salão, treme a budinha Quero ver você dançar, tão encaixadinha Rebolando no salão, treme a budinha Rebola, 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 tão encaixadinha Rebola, 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 ela é maluquinha Rebola, 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 tão encaixadinha Rebola, 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 ela é maluquinha Remix 10, almo pra você Raposeira Mais uma nossa, exclusividade Quero ver você dançar, tão encaixadinha Rebola, 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 ela é maluquinha Rebola, 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 ela é maluquinha Rebola, 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 ela é maluquinha Rebola, 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 dá uma encaixadinha Rebola, 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 ela é maluquinha Rebola, 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 dá uma encaixadinha Rebola, 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 ela é maluquinha É a Forrozeira Manda Remix 10 É a Forrozeira Manda Remix 10 É mais uma nossa É mais uma dele Bora PR10 Puxa o vale menino E essa aqui é pra levantar a poeira E quem viu do mal Ai ai, eu vou dançar nesse cor Ai ai, eu vou curtir e vou dançar Ai ai, eu vou me pera na chipeira Até o dia acariar Ai ai, eu vou dançar nesse cor Ai ai, eu vou me pera na chipeira Até o dia acariar E o cifoneiro, o cifoneiro se parar E a galera Que tá para de dançar Escorro, quero ver a bagaceira Eu quero ver agora levantar a poeira Ai ai, eu vou dançar nesse cor Ai ai, eu vou curtir e vou dançar Ai ai, eu vou me pera na chipeira Até o dia acariar Ai ai, eu vou dançar nesse cor Ai ai, eu vou curtir e vou dançar Ai ai, eu vou me pera na chipeira Até o dia acariar Bora PRT, Puxa o vale menino É mais uma nossa forzeira Banda Remix 10 Ai ai, eu vou dançar nesse cor Ai ai, eu vou curtir e vou dançar Ai ai, eu vou me pera na chipeira Até o dia acariar Ai ai, eu vou dançar nesse cor Ai ai, eu vou curtir e vou dançar Ai ai, eu vou me pera na chipeira Até o dia acariar E o cifoneiro, o cifoneiro se parar E a galera Que tá para de dançar Escorro, quero ver a bagaceira Eu quero ver agora levantar a poeira Ai ai, eu vou dançar nesse cor Ai ai, eu vou dançar Ai ai, eu vou me pera na chipeira Até o dia acariar Ai ai, eu vou dançar nesse cor Ai ai, eu vou me pera na chipeira Até o dia acariar Só na pegada do piseiro, a forrozeira, banda Remix 10 Só na pegada do piseiro, a forrozeira, banda Remix 10 Mais uma nossa Para o PR Nesse forró quero ver você mexer, nesse forró quero ver você mexer, pra dançar no miúdinho, eu quero só no miúdinho, vem! No miúdinho, 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 miú Esse forró quero ver você mexer, Esse forró quero ver você mexer, Esse forró quero ver você mexer, Na dançada, o miúdinho, eu quero, No meio, 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 no É a Forrozeira, Banda Remix 10 E essa aqui vai lembrar com nós, hein? Bora perre-teclas Porque você me deixou aqui sozinho Eu preciso de amor e de carinho Porque você me deixou na solidão Você não tem coração Porque você me deixou aqui sozinho Eu preciso de amor e de carinho Porque você me deixou na solidão Você não tem coração E o seu amor é só pra mim Quero dizer que te amo E o seu amor é só pra mim Quero dizer que te amo Quero te amar e ser feliz O nosso amor não tem mais fim Quero te amar e ser feliz Quero te amar e ser feliz Quero te amar e ser feliz Yeah, yeah Tio não é nada Bora perre-teclas É o nome dele A Forrozeira Banda Remix 10 Porque você me deixou aqui sozinho Eu preciso de amor e de carinho Porque você me deixou na solidão Porque você me deixou na solidão Você não tem coração Porque você me deixou aqui sozinho Eu preciso de amor e de carinho Porque você me deixou na solidão Você não tem coração E o seu amor é só pra mim Eu quero dizer que te amo E o seu amor é só pra mim Eu quero dizer Vem comigo assim, vai Quero te amar e ser feliz O nosso amor não tem mais fim Quero te amar e ser feliz Quero te amar e ser feliz O nosso amor não tem mais fim Quero te amar e ser feliz Uou, uou, uou Tio não é nada Pra tocar seu coração A Forrozeira Banda Remix 10 É a Forrozeira Banda Remix 10 Tá pegada do piseiro Eu sou Luciana, essa pra você Sucesso Deixa eu te falar uma coisa Que bom você apareceu Que verso favoreceu Lindo Tá, tá tudo lindo Que paisagem teu sorriso Dos seus braços fiz meu abrigo O mundo conspirou Que apresentou você Por isso estou aqui Tentando me aprender Especialmente pra você Eu tô chonado em você Eu tô chonado em você Você me ganhou Bebê Oh bebê Oh bebê Oh bebê Eu tô chonado em você Eu tô chonado em você Você me ganhou Bebê Oh bebê Oh bebê Vai Essa é a Forrozeira Remix 10 Bora PR Teclas Vem E que é em Rio do Mar É em Rio do Mar Essa é a Forrozeira Coração Deixa eu te falar uma coisa Irmã Você apareceu O universo favoreceu Lindo Tá, tá tudo lindo Que paisagem teu sorriso Nos seus braços fiz meu abrigo O mundo cuspirou Me apresentou você Por isso estou aqui Tentando me aprender Especialmente pra você Eu tô chonado em você Eu tô chonado em você Você me ganhou Bebê Oh bebê Oh bebê Eu tô chonado em você Eu tô chonado em você Você me ganhou Bebê Oh bebê Oh bebê Sucesso Bora menino É a Forrozeira Paca Remix 10